A Sofia aqui para apresentar os vinhos, para ter a sua família e poder mostrar para todos vocês a qualidade dos vinhos. Então, ela ir apresentando vinho por vinho, está por qualquer lugar a ficar à vontade. Sim, também não somos muitos, eu faço uma breve explicação do vinho. Posso explicar um bocadinho da vinícola para quem ainda não conhece e, pois, alguma dúvida, vamos falando também, não é? Então, eu vou, posso fazer até agora uma pequena introdução. Posso agora fazer uma pequena introdução. Então, meu nome é Sofia, alguns eu já conhecia, outros ainda não. Meu nome é Sofia Uva. Nós somos produtores no Baixo Alentejo, na zona de Beja. Temos uma propriedade com 1.500 hectares, dos quais 145 são de vinha. Nós produzimos vinho desde 2004 e, antes de 2004, todas as uvas que nós tínhamos, que já temos os vinhedos há muito tempo, quase desde que comprámos a propriedade, nós vendíamos a uva toda para outros produtores do Alentejo. Em 2003 decidimos vender a adega, em 2004 começámos a fazer vinho com a nossa própria marca. Fazemos mais ou menos um milhão de litros de vinho hoje em dia. O Brasil é um mercado muito importante para nós. Temos tentado aqui introduzir os vinhos aos poucos, porque, no fundo, há aquela irmandade entre o Brasil e Portugal, não é? É um negócio familiar. Quem fundou a empresa foi o meu pai. O meu pai chama-se Henrique Uva. O sobrenome Uva já vem acompanhando a nossa vida desde há muitos anos. E ele apareceu porque o meu tete-avô se chamava Manuel Sousa. E era quem recolhia o imposto sobre a uva, para o rei. E então era o Manuel Sousa da Uva, porque ele ia recolher o imposto sobre a uva. E aí ficou o Manuel Sousa da Uva, o Miguel Sousa da Uva, e passou para o filho. E assim sucessivamente até hoje, e agora a gente tem um novo sobrenome, que é Uva. Este vinho branco que nós estamos aqui a beber hoje é um vinho branco da nossa linha de entrada de gama. É o Tepas Superbranco, Antão Vaz, Arinto e Verdeiro. É um vinho de 2013, portanto, é um vinho que se percebe que é um vinho que, embora tenha evoluído, continua com uma frescura e uma fruta e uma acidez fantástica. E estamos a falar de um vinho de entrada de gama de 2013. Portanto, já nem era suposto ele estar assim, acho eu, mas continua fantástico. Em termos de castas, o Antão Vaz e o Verdeiro é muito importante para nós valenteiros. Usamos o Antão Vaz em todas as nossas vinhos brancos. O Verdeiro é muito importante também e o Arinto dá-lhe uma frescura. Nós depois, na sábado de 2015, já não vamos ter o Arinto e introduzimos o Viogné. Fizemos uma pequena troca. Tirámos o Arinto, pusemos o Viogné. Mas é um vinho que, o nosso objetivo principal, com essa linha, com essa gama de vinhos terra-juva, é que sejam vinhos honestos, fáceis de beber, frescos, e que a pessoa compre uma garrafa, não é um vinho caro e não fica desiludido. E é esse o nosso objetivo principal, é que o consumidor não fique desiludido. Porque a gente quer criar confiança no consumidor. E com esses vinhos de entrada é aqui que se cria a confiança. Não é com um vinho de reserva, grande reserva, isso é fácil de fazer. O vinho de entrada é o vinho mais difícil de ser feito numa casa e é aquele que nós vamos conseguir conquistar mais felizes. Portanto, é muito importante para nós conseguir manter esta frescura, esta acidez. Normalmente nós fazemos a vindima dessa uva, a penha da uva. Nós começamos no dia 3 de agosto, que é cedíssimo. E quase ninguém começa a fazer a vindima no dia 3 de agosto. Nós começamos no dia 3 de agosto. Porque se vamos esperar, já não vamos conseguir um vinho com esta acidez, já não vamos conseguir um vinho com 12 ou 12,5% de álcool. Portanto, é todo um processo muito importante nesta linha básica. São vinhos sem estágio em barrica, são vinhos de inócrita, são vinhos mesmo do dia a dia, mas que têm que ter qualidade para beber uma taça ou acompanhar uma refeição, um bolinho de bacalhau, as coisas típicas. Portanto, esse é mesmo o nosso objetivo. Além de vinhos, vocês têm outras atividades? Nós fazemos azeite também. Nós temos muitas produções lá na piscina. Tem sobreiros? Temos sobreiros, temos azeite, muita olival. Temos... Nós comprámos... O meu pai primeiro procurou arrendar a propriedade, depois comprou há 30 anos. Comprou há 30 anos. Estamos a plantar agora uma grande plantação de amêndoa, 140 hectares de amêndoa alto. Vão começar a plantar agora este mês, já está todo o terreno preparado, vai ser uma grande aposta nossa. Agora as amêndoas, portanto, o principal é o azeite, a vinha e agora vai ser as amêndoas. Depois temos trigo, temos... Já tivemos durante muito tempo, tivemos papoila por causa da produção de ópio para a indústria farmacêutica, tivemos durante muito tempo. Mas o principal é o a vinha, o azeite e agora vai ser a amêndoa. Essas são os três principais amêndoa. Tchau. 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 Tchau.